Mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o ajuste que nós fizemos neste violino da Michael e ao mesmo tempo responder alguns amigos nossos. Primeira pergunta é se os violinos da Michael ficam bons depois de ajustado. Essa resposta vale para qualquer instrumento. Todo instrumento depois de ajustado melhora muito. Eu sempre recebo a seguinte pergunta, violino tal vale a pena ajustar? E violino tal? Todo violino vale a pena ajustar. Não só vale a pena, mas como é preciso, você não vai conseguir estudar se não for feito os ajustes no seu instrumento. Por quê? Da maneira como ele vem de fábrica, ele vem absolutamente sem ajuste, tá bom? Eu vou mostrar o ajuste que nós fizemos neste instrumento. Nesse caso, nós fizemos um trabalho um pouco mais completo. Nós trocamos o espelho, por quê? O músico estava muito descontente com o espelho antigo. Aqui é um espelho que foi tingido de preto. Então nós temos onde o músico toca mais, até eu passo a mão eu sinto as marcas e conforme faz o vibrato, ele vai perdendo a tinta e vai afundando. Então, nós pegamos do bloco do ébano. Às vezes a gente recebe o ébano em bloco. Ele é o ébano africano e dali se faz o espelho. E neste caso, a madeira é preta naturalmente. Até o pó é preto, né? Aqui a gente tem várias classificações do ébano. E o que acontece? Ela não vai desgastar com o tempo. Ela pode, aliás, ela pode afundar e desgastar, mas ela não vai perder a cor, tá bom? Então foi feito o ajuste nas cravelhas. A pestana tocamos também por uma de ébano africano. E foi feito a sonorização, o ajuste do cavalete, pés extremamente bem assentados, ângulo, chanfro, abertura dos braços superiores e inferiores, ajuste da distância do estandarte, posição da alma. E aqui eu vou fazer outro polimento, porque a gente manipula, fica a marca da mão. E daqui, todos aqueles conselhos de voltar o cavalete na posição e que o instrumento vai abrir mais o som, tá bom? Então, qualquer instrumento pode e deve ser ajustado. É provável que nesses dias que normalmente nós estamos tendo mais em casa da quarentena, eu vou fazer alguns vídeos respondendo várias dúvidas de uma vez. Então, podem colocar aqui nas perguntas, aqui embaixo, várias dúvidas, porque eu vou fazer um vídeo, alguns vídeos com várias dúvidas curtas, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí